Agora tem um destaque envolvendo duas brasileiras, que é uma notícia, um acontecimento chocante, que é o seguinte. Essas duas mulheres brasileiras estão presas na Alemanha, sob suspeita de transporte de cocaína na bagagem. Porém, o que a Polícia Federal do Brasil diz? Que elas foram vítimas de armação. Seguem presas por lá. O Tiago Muniz traz mais informações sobre essa história. A Polícia Federal prende seis pessoas de uma quadrilha que estava enviando cocaína para o exterior por meio da troca de bagagens de pessoas inocentes em aeroportos. A Operação Iraúna detectou que duas passageiras de Goiânia, que foram presas em Frankfurt, na Alemanha, tiveram as bagagens adulteradas na escala em Guarulhos. Ao chegarem no país europeu em 5 de março, elas foram presas pelas autoridades locais porque malas etiquetadas com os nomes delas estavam recheadas com a droga. A Polícia Federal do Brasil, no entanto, diz que há uma série de evidências que levam a crer que, de fato, a dupla não teria envolvimento com o crime. Ainda segundo a corporação, o método da quadrilha consiste na retirada da etiqueta da bagagem despachada e colocação em outra contendo as drogas ilícitas. A superintendente regional da Polícia Federal em Goiás, delegada Marcela Rodrigues, diz que a troca foi realizada por funcionários em Guarulhos e que esse não foi o primeiro caso. Nós temos duas malas contendo entorpecentes que não tem passageiro, tá? Então, como essa mala vai ser transportada sem passageiro? Então, pra isso, foi utilizado o nome de duas passageiras goianas, né? Então, é inconcebível uma insegurança dessa, né? Você embarca, esse outro caso era uma passageira goiana que ia esquiar na Suíça, com escala na França e essa não foi presa, né? Cara, imagina, você tá indo passar férias, descansar, fazer turismo e você cai numa cilada desse tamanho e fica preso um mês, porque é basicamente isso que tá acontecendo. De acordo com a investigação da Polícia Federal, as imagens mostram, inclusive, quais eram as malas pra valer, as verdadeiras delas, e essas malas que foram, onde foram afixadas as etiquetas com os nomes delas, porque chegando na esteira lá, o que essa quadrilha fazia? É uma mala que elas não vão pegar, porque elas vão ver, é diferente da delas, né? Vai ficar na esteira e eles pegam a droga. Se ela passa pela fiscalização, ocorre que a mala foi barrada. Barrada, e aí viram que tinha quase 40 quilos de cocaína, e aí você olha lá o nome, identifica o passageiro, o nome delas. E elas estão presas há quase um mês por causa disso, por uma cilada, basicamente é isso. Não sei se elas falam o idioma, mas não é todo brasileiro que fala alemão fluentemente. Você imagina acontecer isso num país em que você não consegue se comunicar direito, sem conhecer as regras, a legislação a fundo daquele país. É desesperador e dizer, não, essa mala não é minha, tá bom, não é sua. Desculpa, essa cola das fitinhas, ela permite que você descole e cole de novo sem que haja danos ao material? Foi o que aconteceu nesse caso aqui. E não é o primeiro caso, por isso até que a defesa das brasileiras está usando, né, outros casos que já aconteceram. Existe até investigação e que mostra, tem imagens, né, de gente tentando pegar a mala, recuperar a mala com drogas. É uma quadrilha, a Polícia Federal contou que é uma quadrilha, que envolve gente que trabalha no aeroporto de Guarulhos. É uma solução relativamente fácil pra isso, que os aeroportos utilizem uma fitinha com uma cola que não saia. E que seja impossível de você retirar sem rasgar a fita, sem danificá-la. É um absurdo, né? Não é tão difícil assim, né? Tem álbum de figurinha que usa cola, que se você colou a figurinha e o abraço, você não tira mais. Não há porquê não utilizar o mesmo material. Um negócio que pode significar vida ou morte, prisão ou liberdade pra uma pessoa. Sei que é um absurdo essa história e a gente vai continuar acompanhando e vai trazer as atualizações aqui ao longo, espero que dos próximos dias, né?